Fala galera do vosso canal, eu sou o Rossini, eu sou o Juninho e galera, antes de começar mais um vídeo aí eu quero pedir pra você deixar muito like, tá bom? Vamos tentar bater 50 mil likes, se inscreve aí no canal também, ajuda a gente a bater logo 100 milhões de inscritos mais rápido pro TV, demorou? Chegando galera, tem dois vídeos todo dia aqui no vosso canal, às 10 da manhã sai vídeo, às 18 horas também sai vídeo, então se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nada, são dois vídeos muito top todo dia, fechou? O Gervásio não filmou, o Gervásio não filmou, bom, vamos começar então, Lion contra Resende, parte 2, a primeira foi a vitória do Lion, e o Lion tá na vantagem, será que o Resende vem agora, Resende? Tá na vantagem, pressão, agora não tem essa de perder, é ganhar ou ganhar, tá ligado então, Lion, cuidado aí mano, que agora a pressão vai cair, eu saio daqui empatado, o pior sai empatado, gente, vamos que vamos galera, partiu, tem cinco chutes tenão, faz com a sua fruta aí, vai, He, e né, he, chinti o nosso, o que fez, vamos conversar, Primeiro desafio Eu já vou começar aqui escolhendo Vai ser assim Eu escolho um O Gervasio escolhe o outro Vai ficar mais difícil ainda E cada um aqui escolhe um Vai ser apenas três Vai ser apenas três chutes Tá bom em cada desafio Lembrando que tem rebote dois toques e o rebote tem que ser rápido Se não for rápido, se parar pra chutar já E o rebote quanto tempo? Eu vou escolher o primeiro desafio Três chutes pra cada Eu quero Não, esse aqui os dois são bons Bola por cima Bola por cima os dois são bons? Sério? Nossa, eu tô curioso pra ver agora o que vai dar Vamos começar então São três chutes, então tem que caprichar Principalmente o Rezende que precisa ganhar Joguei Galera, eu vou deixar só porque é a primeira e ficou engraçado O que você faz? Eu parecia que ele era todo mole, velho Pé ou caiu Acho que ele tinha tomado um tiro, velho Quando ele cortou o chute Caiu Bom, mal demais o Rezende começou Mais dois chutes, lembra do rebote Você precisa ganhar, valendo Ganhar, Pedro Vamos lá então, Rezende agora Preparou Joguei Joguei curtinho Nossa, velho Como que ele devendeu essa bola com o pé Rafteira nessa grama molhada da Europa Essa grama complicou, hein, velho Como que o cara pegou essa, velho Errou É o último chute dele E ele precisa fazer o gol de qualquer jeito Nossa, eu já sei qual que vai ser minha estratégia Tem que tirar do chão Vai, terceiro e último Rezende concentra porque você precisa fazer o gol Joguei Lá na direita Partiu Vim, gol Vai, 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 rebote o dois Aqui não tem lateral, não Aqui não tem lateral, não Meu olho tava super aberto Cara, o Lion fez uma defesaça Não primeiro No segundo eu falei Ah, o Rezende vai dar dois toques Aqui fechou o olho Pum Fechou o olho Passou por baixo Eu olhei que ele veio em pé Falei Boa bola 1 a 0 pro Rezende Agora só sei fazer Que me quebrou Que chute Primeiro chute, ó Que vergonha Não vai Perdi pouco Mudanças agora de goleiro O Lion vem pro chute Vocês sabem que ele tem uma bomba, né Mas o Rezende joga bem no gol Então ele tem que garantir a vitória Naquilo que ele faz melhor Defendendo Lion Não quebra meu dedo que tem uma viagem a fazer Joguei Pingou A batida Rezende na primeira Primeira, hein Primeira Dá pra ver, né O cara chuta forte O caramba maior de diferença A hora que precisa A hora que tá valendo o mesmo negócio Vai, Lion Melhora, hein Tá preparado? Então vai Não protegia, eu tô bom Vira uma bica, né Valendo Joguei Na direita Lário Yeah Bora Yeah Olha onde passou essa bola Se fosse lá Nem se eu jogasse a luta Passou perto Vamos lá então Lion Terceira e última Agora você tem que fazer Você tem que fazer Vai te passar Parou, 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 parou Eu avisei antes Tá dormindo Tá dormindo Eu falei dois toques Se não para pra ir pra trás Põe replay Olha ele Parou Dois toques Tem dois toques Não, foi defesa Olha a defesa que você fez no primeiro chute Galera Eu falei Agora mudou o voleio Agora mudou o rebote Toca aí Deixa eu explicar Aquela bola ali Ele pegou A bola tava aqui Ele fez assim pra chutar Aí já perdeu Ele tinha que ter feito assim Dois toques Vai Dois toques Você sabe Eu falei Porque se você tivesse no jogo Você não ia dar o passo pra trás Pra chutar É verdade Lógico Ia chegar batendo Bom, vamos mudar o desafio aqui Primeiro desafio 1x0 para o Rezende Agora quem vai escolher é ele Esse papo é Gervásio É Bola que lança E o cara chuta assim ó Na lata Qual que é esse desafio? Lançamento na área Que o cara chuta Que o Rezende é bom nesse Ele dá uns voleios nervosos Ah, então você Puxa saco do Rezende também Não Bola que vai cruzar Gervásio! Vai entrar onde? Ele tá botando a câmera Vai Tá, já entendi Vai lançar E o outro bate a primeira Vamos lá Caraca, mano Tá tenso, velho É, tá difícil Inclinzando na frente dele Eu agora não tirei do meio Terceiro gol, mano O que que fazer, hein? Terceiro Que balada Que isso Que balada Só que é difícil agora você defender todas, né? É difícil defender todas mesmo, velho Mas vamos lá, né? Tem que fazer dois, né? Tem que fazer dois pra... Tem que fazer dois pra ganhar esse É Pra ganhar esse Galera, deixa nos comentários Quem você acha que vai levar esse desafio Se o Lion ganhar Vai muito rápido aqui, velho Acabou Lá vai, Lion Primeiro Vai soltar o gol Eu falei que ele só somou Difícil, difícil É muito rápido É muito rápido É muito difícil Agora Que louvinha dourada Eu não acreditei Galera, eu tava vendo que de lá foi muito, muito rápido Meu Deus, que louvinha dourada É, então O switch foi bom pra cara E pôr a bolinha lá no cantinho Também foi toque Defesaço Bola ajeitada Juninho cruzou lá e chutou no canto O Rezende Inacreditável defesa Todo mundo achou que entra Mas não entrou É o Rezende O melhor goleiro do YouTube É o último malandro Duas lá É É É É É É É É Essas bolas assim, mano Quando pega na Na veia, mano Lion ganhou o segundo desafio Lion ganhou o segundo desafio Agora é o seguinte Faltam dois Pra finalizar E vai diminuir Duas tentativas só pra cada Rezende Escolhe um Lion escolhe outro Pra acabar Bom, então agora é minha vez Escolher E eu vou escolher, galera O que eu acho que vai assim Vai na Tanto na sorte Também como Na habilidade do chute E também da defesa Que é o chute parado A gente pega a bola parada Chuta Vamos fazer de média distância? Vamos Com rebote ou sem rebote? Com rebote, né? Com rebote Mas média distância Vamos ver aí O que rola Antes do segundo desafio aí Vai lá me seguir no Instagram O meu Instagram é João Rocininsete Vai lá Primeiros convidados, né patrão Galera, segue lá Arroba a Rezende Quem te seguiu Deu uns calpes Fazer um campo Lá na tua casa O que? Calpe Calpe Segue o Lala E um dois com dois A, beleza? E o meu, galera Mateus Golzinho Segue lá Tamo junto Primeiro chute do Rezende Vamos lá então, gente Primeiro chute Preparou Apontou Pegou O Lion No gol Rebote rápido Tem que ser um chute Sem parar Sem parar Sem parar Vai, já chuta Já chuta Aí Bora Nossa, né? É muito mais difícil Com o rebote rápido Tem que ser rapidão, mano Tá, não deu não Segundo chute Dois, hein? Lembra Vai lá Rezende Se eu chuto uma bola daí O Lion não vê o que for É a bola Partiu Rezende Batida aí Defendeu Agora Ai meu Deus O que que ele vai fazer? Extravante Batida aí Vai pra torcida Vai pra torcida Tá tendo o Felipe Neto Boa Acabou 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 Vai lá Rezende agora Rezende precisa defender os dois Pra ele já ganhar E ir pro último desafio Então o Lion escolhe Só que o empate hoje É da Lion É da Lion É Então Rezende Você tem que ganhar Entendeu, né? Agora complicou Lion na sua especialidade Se ele fizer um bom empate Partiu Lion Olhou pra bola Vai bater Olhou pra bola Vai bater Ele tá com muita sorte Tá passando muito perto Duas que passaram pertinho Essa daí me deu a impressão Que ia bater na trave Se eu reparar Eu fiz até assim Porque se pegasse na trave Eu ia dar a minha pinha Vamos lá Assim Lá vai Lion Ele tá afim de tirar a minha mão Partiu Bateu Defendeu Já era, né? Pegou o Rezende Ganhou o terceiro desafio Vai com tudo pra final Pode falar Agora empate é seu nesse desafio Tá, então eu vou Tem mais um Mais um desafio É, agora Tá dois a um pra você Se ele empatar Ele ganha Empate é dele Agora se nesse desafio só empatar Você ganha Tá dois a um Então eu vou escolher Eu vou ter que escolher um que eu Que eu acho que eu me dou bem, né? Qual? Porque eu vou ter que Não posso perder esse Bola rolada Sabia que ele ia fazer Tem que escurar o Rezende É isso aí Tá desesperando Bola rolando Bola rolando Só que bola rolando de longe Porque aqui é um pouco mais perto E é difícil pros goleiros Valendo Então vamos lá Dois chutes Flórida Cup Dois chutes Youtubers Challenge Dois chutes Dois chutes Valendo Apreche, hein? Você acha que eu faço? Ou não? Ó Eu quero muito que o Rezende ganhe Pra gente ter uma final Justa Porque os dois são muito bom É mesmo? Você não vai ter a final É Deixa eu ganhar já Agora eu vou querer Ele vai jogar pro lado Então vai Faz o gol, hein? Acerto o gol Lembra do rebote Valendo Partiu O Rezende Vai bater a primeira E Nossa Vai rebote Rezende Você não vai poder parar Você dá um toque lá na frente Bonito E agora calma 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 que a bola tá correndo Faz o gol Faz o gol Faz o gol Faz o gol Vai Faz o gol Meu Deus Dá pra dor Ele tá com azar e sorte ao mesmo tempo Segundo chute teu Faz o gol Você tá indo bem na linha Tu pode chamar o espaço velado Ah, velho Vai, Rezende Tem que fazer agora É o segundo chute O gol Vai rolar O Rezende Vai chutar Ele sabe Fular A comemoração Fez o gol Rezende Que? Vai desligar de novo Vai desligar Vamos ser mais Ele nem sabia Que ele sabia fazer isso Ele não sabia Que ele sabia Fazer isso Ele foi dar uma estrela Ele não sabia Que ele sabia Fazer isso Agora vai Lion vai bater E o Rezende Tem que defender Pelo menos Uma Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai me acertar Ele tá preparado É o chute da vida dele Lion Bateu Nossa senhora Vai, vai, vai Vai de primeiro Vai, vai 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 Sequência de duas defesas Sensacional Meu Deus Vamos ter uma final Galera Excelente vídeo Galera Mano Da hora pra caramba Muito like aí Nesse vídeo Porque merece Só teve defesa E golaço fera Tá bom Se inscreva no canal Demorou E mais uma coisa Não sai do vídeo Sem Comentar Um beijo pra todo mundo Olha aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que defesa hein Meu Deus É nóis galera Tamo junto Falou Até o próximo vídeo E tchau